Fala Debs, como é que são vocês? Tudo bem? Então, bora pra mais uma aula. Hoje a gente vai criar a aula de número 22 ou 21 ou 23. Agora eu tô meio perdido. Mas, beleza, bora lá. Nessa aula de hoje a gente vai falar do que, Gabu? Hoje a gente vai continuar o que? O nosso Text Field. Antes a gente tinha feito o validation do nosso Text Field, só que agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que unir a validação nesse Text Field, ou seja, a gente precisa de um change. Então o que o cara tá digitando eu preciso retornar pra gente e a gente vai pegar esse retorno desse cara e vai tratar pra quê? Pra só liberar o botão quando tiver tudo preenchido certinho. Pra gente não ter que ficar fazendo aquele tratamento. Sabe aquele tratamento tipo assim, ah, o cara clicou. Tipo, o cara clica, você retorna o erro. Então pra gente evitar isso, só ativa o botão quando o cara preencher a senha e o e-mail. Então, beleza. Bora lá. Bora pro código, galerinha. Então, olhando aqui pro código, a gente tem o seguinte. Vamos dar um Start nesse cara aqui de novo, que parece que deu ruim. Vamos só Startar esse cara aqui novamente. E aí, vamos olhar pra nossa aplicação. Então, na última aula, o que a gente fez? A gente criou esse conteúdo aqui. Então a gente colocou essa foto, colocamos o título, colocamos o e-mail, colocamos tudo. E aí a gente colocou a questão aqui da visualização, a questão do erro, essas coisas. E agora a gente vai, vamos olhar aqui pros nossos componentes pra gente olhar o que a gente precisa. Então, beleza. A gente tava mexendo aqui no Input Text. Então o Input Text, ele tem um String, um tipo, que eu quero o e-mail pra ser o de texto normal. E ela tem a opção de a gente fazer o Validate, né? Então se a gente for olhar a tela que a gente tá utilizando hoje aqui, a gente tem o validador escrito da seguinte forma, né? Se o valor contém e-mail, e-mail inválido. Se o password for maior graça, você já deve ter no mínimo seis caracteres. Então, aqui a gente tem a nossa tela. Se eu começar a digitar aqui, e-mail inválido. E-mail válido. Beleza. Show de bola. Se eu começar a digitar aqui, beleza. Show de bola. Você deve ter no mínimo seis caracteres. Então, perfeito. Beleza. Só que, olhando pra nossa tela aqui hoje, a gente não consegue pegar o valor que foi digitado, né? A gente consegue pegar o label, a gente passa o label, a gente passa o tipo, né? A gente passa a validação. Pra gente pegar o onChange, a gente vai fazer o seguinte. Final void function. A gente vai criar uma função do tipo String, Value. E ela vai ser o onChange. Então, nesse cara aqui, a gente vai conseguir pegar o nosso conteúdo. Então, beleza. Esse onChange aqui, ele vai tá aqui. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o nosso onChange. Tá vendo que aqui tem o onChangeValidate. E a gente vai fazer o seguinte. E se o withget.onChange for diferente de null, eu vou chamar esse cara aqui. Vou chamar o withget.onChange pra salvar ela. Ah, mas por que, Gabo, você não tá verificando que o cara foi digitado de novo? Quando a gente começa a pagar, né? Ele vai retornar null. Eu preciso saber que esse cara retornou null pra eu tomar alguma decisão na minha tela. Então, beleza. A gente colocou esse componente aqui. Se agora a gente vier lá na tela, a gente consegue pegar o valor que foi inserido. Então, eu posso pegar aqui onChange e posso colocar um print, por exemplo. Então, vamos só analisar agora como que esse cara ficou na nossa tela. Então, se eu colocar o onChange lá, digitar aqui, abrir o nosso debug, debug console. Ah lá, ele digitou o que eu coloquei lá. Show de bola. Então, agora que a gente tem o onChange funcionando, a gente precisa fazer uma coisinha aqui o seguinte. Vamos criar aqui um carinha chamado utils. e vamos criar aqui um login validators, tá? Beleza. Então, a gente vai criar uma classe aqui de validação. Então, class login, ó. Login validators. Beleza. Essa classe a gente vai trabalhar com funções estáticas, pra gente não ter que instanciar, né? Então, string, ela vai retornar uma string. O que ela vai retornar? Ela vai validar o e-mail, né? Então, e-mail é string, string, velho. Como a gente já colocou essa validação lá na página, simplesmente a gente precisa copiar esses caras pro lado de cá. Então, vamos colocar o nosso validador de e-mail. Vamos colocar esse cara aqui. Só que a gente vai transformar isso pra if. E se o valor contém esse cara, você vai retornar null. Se não, você vai retornar o erro que você quer exibir. Então, eu quero exibir o erro de e-mail inválido. Se eu quero exibir o erro de e-mail inválido, vamos colocar aqui o assim. Beleza. Show de bola. Então, aqui a gente fez a primeira validação. A gente vai fazer uma validação agora pra senha. Então, password, password é string value. Aí, a gente vai pegar esse cara lá. Vai funcionar da mesma forma que funciona hoje. Só que a diferença é que a gente vai colocar esse cara no lugar central. E vocês vão entender mais pra frente o motivo que eu fiz isso. Mas vamos lá. Step by step. Então, a primeira coisa que a gente tá fazendo aqui é colocar a nossa senha. Show de bola. Senha de seis caracteres. E aí, a gente tá verificando se o valor dela é maior ou igual a seis. Se for, tudo bem. Se não, você vai desigitar que a senha tem que ter no mínimo seis caracteres. A vantagem de fazer isso aqui, depois a gente pode utilizar um plugin chamado validators, né? Pra gente fazer a validação mais certinha do e-mail e da senha. Que a senha tá forte, tá fraca, essas coisas. Mas, no primeiro momento, vamos focar só em validar esses caras. E depois a gente vai melhorando essa questão das validações. Vamos step by step, né? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar agora e vai chamar essas validações lá nesses caras. Então, eu posso vir aqui e chamar a validação desse cara aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. E vou chamar, ó. Loginvalidators.password. Eu posso passar a função assim. Pronto. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui pro e-mail, tá? Loginvalidators.email. Então, ela vai continuar funcionando da mesma forma. Só que a gente componentizou aqui pra ficar mais fácil. A gente dá manutenção, sabe onde que tá acontecendo as coisas. Então, vocês podem ver aqui que tá funcionando normalmente. Agora, é o seguinte. A gente tem a questão aqui do password dele poder trocar aqui a obscuridade ou não, tá? Isso aqui também é outra coisa. Porque aqui, se ele tiver válido, né? Ele tem que retornar esse cara. Se não, ele tem que ficar sem nada no meu componente, tá? Ele deveria ficar vazio enquanto ele estiver validando. Então, a gente vai ter que mexer lá no nosso input text. Aí, o nosso input text, ele tem algumas coisinhas, né? A gente colocou aqui alguns controles dentro dele, né? Que a gente colocou as configurações de borda, de sufix, icon e tals. Beleza. Só que o que a gente vai fazer? A gente precisa componentizar isso pra ficar um negócio mais fácil de utilizar, né? Então, beleza. Aqui a gente vai olhar o seguinte. Primeira coisa que eu preciso fazer é o visibility, que é mais importante do que o botãozinho, né? Então, eu tenho que ficar trocando esse obscuri text aqui. Pra eu trocar esse obscuri text, a gente vai ter que mexer nesse sufix, né? Porque hoje o sufix, icon, ele... A configuração nele é esse cara aqui. Ó, o sufix. Isso. É esse carinha aqui. Só que em vez de ele ser um sufix, icon, ele tem que ser um sufix, widget. Tá? Esse cara tem que ser um sufix, widget. E aí, quando a gente começa a olhar pra sufix, widget, a gente vai tirar o sufix, icon e vai trabalhar com o sufix, widget. E aí, esse cara aqui, ele pode continuar sendo um ícone. Não vai atrapalhar nada. Só que esse cara aqui, que é a questão do visibility, a gente vai ter o sufix, icon. A gente vai ter o sufix, icon aqui. E aí, esse sufix, icon, ele... Ele vai ter que funcionar um pouquinho diferente. Agora aqui, a gente começa a entrar em alguns critérios. Vamos lá. Vamos resolver um problema de cada vez. A gente tem nosso arquivo de configuração aqui, que recebe, né? O sufix, a gente gosta de trabalhar com o sufix, widget, certo? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos analisar. Então, vamos lá. O seguinte, a gente tem aqui agora alguns problemas. Como assim, Gabo, alguns problemas? Que é o seguinte, a gente tem a questão do obscuro e text, e tem a questão desses íconos. E aí, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer com o controle, a contexto dentro do text field, pra ficar bem mais simples da gente utilizar esses componentes depois, pra não ficar complicado. E aí, o que a gente pode fazer? Vamos lá. Vamos analisar aqui o nosso contexto. Olhando pra esse cara, a gente tem um e-mail inválido, e a senha deve ter no mínimo seis caracteres. Show. Então, esse cara aqui, ele não pode ser um botão. Ele tem que ser um ícone. Esse cara aqui, ele pode ser um botão pra eu ativar e desativar a visibility. Então, no primeiro momento, vamos deixar da forma que tava, né? Esse cara aqui, o input text. Vamos lá, vamos deixar sufixar e com sufixar e com sufixar. Beleza. Então, ele tá dessa forma. A diferença é que eu preciso alterar esse obscuro e text, certo? Então, eu preciso de ter uma variável aqui, uma variável que... Eu criei uma variável aqui chamada obscuro e text, certo? Só que aí, ele tem que ser... Ao invés dele ser um get, ele vai ser uma variável. Tá? Então, ele vai ser uma variável aqui, ó. Variável. E aí, a gente vai instanciar essa variável do obscuro e text. Ela sempre vai ser iniciada como false, né? E a gente vai iniciar esse cara aqui no nosso initState. Então, a gente vai colocar esse cara aqui no initState, que é onde ele vai receber o obscuro e text, tá? E aí, a gente vai criar uma função chamada voidChangeObscureText. E aí, ele vai fazer o seguinte. O obscuro e text, né? Ele vai receber o negado do obscuro e text. Aqui, a gente vai fazer a troca de aparecer e não aparecer. E aí, a gente vai dar um setState. Beleza, até esse momento, aqui tudo funcionando, certo? E aí, o que acontece? Quando a gente tem o... A gente tem o suffix icon e tem o suffix, né? Que ele pode receber o midget. O que a gente pode fazer é algumas ideias. A gente pode, ao invés de utilizar o suffix icon, utilizar o suffix aqui direto. E aí, a gente poderia fazer o seguinte. Pegar, colocar o ícone, né? Pegar o suffix icon aqui direto. Vamos ver como é que seria esse comportamento aqui, se ele vai funcionar bacaninha. O suffix icon, ele é um icon data. Icon data. Vamos ver como que ele vai funcionar aqui. É, deixa eu só ver que esse aqui em cima a gente colocou ele como ícone. Então, realmente, ele é um midget. Então, se ele é um midget, aqui pode ser só um midget direto. Ele não precisa ter o ícone. Você pode simplesmente chamar o suffix icon. Quando a gente chama esse cara, vamos ver como é que vai ficar o comportamento dele na tela. Se ele vai funcionar da mesma forma que a gente espera ou se a gente vai ter que fazer alguma alteração na nossa tela. Então, agora, o que acontece? Quando a gente utiliza o suffix icon, ele só aparece quando está focado. Se a gente for olhar aqui, ele só está aparecendo quando ele está focado. Então, se a gente colocar o mouse aqui, vamos lá. Exemplo, aparece... Ó, o que ele falou? O sufixo, o sufixo, ele aparece depois do suffix icon. Então, aqui a gente tem que continuar utilizando o suffix icon. Porque a gente quer que ele sempre apareça. Beleza. Só que aí, a diferença é que a gente tem alguns tratamentos. Que a gente quer que o suffix icon que está aqui, ele tenha dois tipos de comportamento. Se ele for, se ele tiver o suffix text, então a gente vai criar o seguinte. A gente vai ter o suffix, o idget, né, get mount suffix icon. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer entender a ideia aqui. Se o tiver, então, se tiver acontecendo o obscure text que está lá em cima, né, que vem do config. Então, se tiver esse cara aqui, ó, se tiver esse obscure text, então, a gente vai retornar, a gente vai retornar um... Aí, pode... Aí, você poderia ter um icon, um button, aonde ele recebe um ícone, né, que seria o idget. Então, você vai receber o suffix icon. E aqui, você vai ter o on preced, que você vai chamar o change obscure text, tá? Vai chamar esse cara aqui. Se não tiver nada, aí, o que acontece? Se não tiver nada, você vai só retornar. Aí, você vai retornar o... Aí, você vai fazer o seguinte. E else if, else if. Se o erro for diferente de null, ou seja, se tiver validado, você vai retornar o suffix icon. Se não, você vai retornar um container vazio. Ou, se não, você pode retornar o null, porque ele vai estar tratando lá. Então, vamos lá. E aí, a gente vai montar o suffix icon, baseado nesse cara. Então, aqui, a gente vai ter o mount suffix icon. Isso aqui é uma ideia, né, de... Às vezes, o nosso componente começa a ter muitas regrinhas, né, mas a gente consegue ir manipulando ele, porque é um componente que a gente gosta de utilizar ele muito. Então, ó, aqui ele vai ter o obscure text. Então, ó, se eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer e vai desaparecer. Só que aí, agora, eu tenho que trocar o ícone, né? O ícone aqui, ele tem que ser trocado, baseado no que tá aparecendo e no que não tá aparecendo. Então, pra gente fazer isso, o que a gente pode fazer? Aqui, a gente deixou a configuração do suffix icon. Aqui em cima, no password, né? Aí, a gente pode fazer o seguinte. Ao invés de a gente deixar esse cara aqui, né, a gente pode simplesmente tirar esse cara daqui. Porque aí, ele vai entrar na questão de ser o visibility, né? Vai ter esse cara aqui, ó. Aí, você vai colocar o ícone baseado no... No, aqui, ó. Obscure text. Não, você pode fazer o seguinte. A cor, né? Obscure text. Se for ver esse cara aqui... Deixa eu ver a cor que ele colocou aqui. Quando tá desselecionado, a gente pode colocar... Pode colocar a cor verde, né? Então, sei lá. Vamos colocar colors.green. E aí, se não, que é o que tava padrão, né? Vai colocar esse cara aqui, normal. Aí, você vai ter o visibility. A gente vai trocar o visibility off. Então, isso aqui são algumas formas que você pode fazer a configuração do seu componente, tá? Então, aqui, ó. O visibility. Ó. Você... Tá ao contrário, né? Real, né? Aqui, você... Aqui, você... É. Eu acho que tá ao contrário, né? Vamos dizer assim. Aqui, eu clico pra... Não, tá certo. Eu clico pra ver a senha. E aqui, eu clico pra esconder a senha. Ou é ao contrário. Ou quando você tá vendo... Ah, não sei, galera. Vamos deixar assim. Depois, a gente descobre a ordem. Né? E aqui, ó. Aí, aqui é o seguinte. Se o e-mail for válido... Ou seja, aqui é a questão seguinte. Se o erro for igual a nulo... Aqui, se o erro for igual a nulo, ele vai exibir o componente. Por que a gente tá fazendo isso? Só que aí... Aí vem o critério. Você vai exibir o componente se o... Hum... Pera aí. Se o erro for diferente de nulo, o erro aqui, você inicia ele como? Eu acho que o erro, você tá iniciando ele como nulo. O erro tem que ser o seguinte. Se o erro for vazio, você vai exibir esse cara. Mas é o que eu acho que isso aqui vai quebrar. Porque... Pera aí. A gente precisa fazer um tratamento diferente. E qual o problema que a gente tem aqui? A gente tem que o erro é igual a nulo. Se o erro for igual a nulo, ele vai exibir esse cara. Só que o que acontece? O erro, ele não vai nulo. Ele começa com a questão de empty. Então, o erro é... Quando o erro for igual a vazio, isso. Quando o erro for igual a vazio, ele vai exibir esse cara. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Porque ele retorna nulo. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode retornar... O erro, ele só exibe... Se a gente olhar pro componente de erro aqui, ó. É o validate on change errors. Quando o erro for nulo, ele passa pra esse cara. Mas eu acho que se você passar a string vazia de erro... Erro text vazio... Eu acho que ele não renderiza nada. Ah, ele renderiza com problema. Hum... Vamos pensar aqui, então. É... Vamos pensar como que a gente pode fazer. Olha só. Porque ele fala que quando o erro for igual a nulo, ele vai tá validado. É... Mas aí fica a critério também, né? A gente pode deixar que tá tudo certo com a senha. No momento que... Eita, pera aí. Ó, o e-mail. Só se você salvar o valor digitado também, tá? Você pode salvar aqui, ó. Criar uma string... StringValue. E aí, toda vez que tiver uma alteração, o value recebe value. Aí você vai verificar o seguinte. Se o value... É... Ele vai começar a vazio, tá? Aí você vai fazer a validação seguinte. Se o valor que tá digitado, né? UnderlineValue isNotEmpate. IsNotEmpate. E o erro foi vanul. Aí agora, a gente vai eliminar o problema que a gente tava tendo antes, né? Ó, o erro underline. O problema que a gente tava tendo antes. Que agora ele só vai colocar o verdinho quando tiver acontecido. Então, eu vou colocar aqui. Acabou. Senha. Beleza. Show. E aqui, a senha é a mesma coisa, tá? Show de bola. Eu clico aqui, eu vejo a senha. Desclico, não vejo a senha. Então, galera. Essa aula aqui foi pra mostrar pra vocês o seguinte. A gente tem várias formas de fazer essas coisas, né? De validação, de colocar ali. Ou, às vezes, a gente pode componentizar no nosso... Colocar no nosso componente pra facilitar a nossa vida. Então, lá no nosso usuário, eu só utilizo o input e ele vai fazer toda a regra lá que eu precisar. Isso aqui é muito bom e facilita a nossa vida. E aí, a última coisa que a gente precisa colocar aqui é criar um controller pra esse login page, né? A gente precisa ter aqui um login controller. No primeiro, só pra ativar e desativar o botão. Então, pra isso, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode criar uma class chamada login controller, no primeiro momento. A gente pode criar aqui uma variável final do tipo enabledButton. Por exemplo, eu quero controlar o estado do botão, né? Vai receber um valueNotifier do tipo bool, tá? Do tipo bool. E aí, a gente vai colocar o valor aqui falso. E aí, a gente vai criar uma função... A gente pode criar uns gets aqui, né? Pra ficar mais fácil. Então, você vai receber um bool. GetEnabledButton. E esse cara aqui pode ser o Notifier. NotifierEnabledButton. Chama o... Chama o... Enabled... EnabledButton. Eita, vamos chamar o NetButtonNotifier. Ó, o value. A gente vai ter o valor e a gente vai fazer a mesma coisa pro... Vamos fazer um set. Tá? Chamado EnabledButton. Button. Button. Então, que tem o bool value. E aí, a gente faz o EnabledButtonNotifier.Value. Recebe ela. Isso aqui é só pra simplificar a questão do uso, né? Porque agora a gente pode criar uma função chamada... É... OnChangeAndValidate. Aonde ele pode... Ele vai... Ele pode receber, né? Ele pode receber aqui o string... A gente pode passar aqui uma... StringEmail. E uma StringPassword. E a gente pode criar duas variáveis privadas aqui, né? StringEmail. StringEmail. E aí, StringPassword. Beleza? E aí, a gente vai fazer o seguinte. É... Ele vai receber o e-mail. E a gente vai fazer... Ó, a gente sempre vai fazer... IfSeEmail. Se o e-mail for diferente de nulo... A gente vai pegar e vai salvar o e-mail, né? O e-mail. O e-mail. No e-mail. É... IfSe... O password que tá vindo for diferente de nulo... Isso aqui é pra não subscrever, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte. É... PasswordRecebePassword. E aí, a gente vai fazer... Aí, a gente pode fazer um if aqui. Que pega, né? Se Password... Ó, se o e-mail for diferente de nulo... O e-mail for diferente de nulo... E o Password for diferente de nulo... A gente vai... A gente vai falar que o EnabledButton é igual a True. Se não... A gente vai falar que o botão está desativado. Tem EnabledButton igual a False. Então, beleza. Agora, simples. A gente simplesmente tem que instanciar o nosso controller que a gente criou lá. Então, final... É... ControllerRecebeLoginController. E aí, a gente vai colocar esse cara aqui no lugar do nosso onChange. Então, a gente vai pegar o e-mail, né? E vai fazer... Controller.onChangeValidate. A gente vai passar o e-mail. Onde é e-mail. E a gente vai fazer o onChange também pra senha. Tá? A gente vai colocar a senha. Password... Password... Pra esse cara aqui. Colocar aqui. Beleza. E agora, pra gente tirar esse botão de login... Aí, a gente vai encapsular ele dentro de um value. IsDelabelBuilder. Tá? A gente vai fazer o builder aqui, ó. Então, o primeiro é um contexto. Aqui, se ele está ativo. Enabled. E aqui, se ele... Aqui ele retorna outra coisinha aqui, que é o widget. Se você quiser passar um widget. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o cara aqui. E aí, ele vai fazer, ó. Se ele estiver ativo, ele vai mostrar o botão. Se não, ele vai mostrar um container. A gente vai tirar o botão da tela. Mas depois, a gente vai colocar um tratamento pra mostrar que ele está desativo. A gente vai deixar ele com a corcinha. Mas, no primeiro momento, vamos fazer sim. Então, value.notify.controller.enabled.notify. Então, agora, basicamente, é só rodar o nosso código. E a gente vai ver que o botão de login vai sumir. Então, olha que legal. Na hora que eu começar a digitar a senha. Foi válido. Beleza. Digitei aqui. Válido. Ó. Válido não. Eu digitei que ele é... Que eu fiz, né? Aqui a gente tem que validar diferente. Pera aí. Aí, aqui a gente pode fazer o seguinte. É... A gente pode chamar o validator aqui, ó. Login validators.email. É... E aí, a gente vai verificar se ele é igual a nu, né? E se a resposta da validação é igual a nu. Que quer dizer que o cara, ele... Ele quer dizer que o cara está validado com sucesso, né? Então, ele passa na nossa validação lá. E a gente vai colocar o e-mail aqui. E vai validar o password. E aí, ele vai devolver o password pra gente. É... Password. Ah, tá escrito errado. O 3S. Beleza. Então, ele validou o password e validou assim. Então, começou a digitar aqui email inválido.com. É... Deixa eu ver aqui. Acho que ele... Pera aí. Acho que ele não tinha buildado tudo, não. Deixa eu buildar aqui de novo. Isso. Email arroba email.com. É... E aqui a gente vai ter o password 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, ele vai ativar. Agora, você tem que entender porque ele está retornando que o e-mail ainda está ficando nu. Vamos ver a validação lá do e-mail. Porque aqui ele pega o e-mail e passa o e-mail por esse cara. Ele retorna. Se ele tiver esse cara, ele vai retornar nu. Vamos ver o que está acontecendo aqui que ele pode estar bugando. É... Ó, o valor e-mail arroba e-mail.com. Aí, ele teria que retornar esse cara aqui, ó. Beleza. Retornou nu. Está funcionando. Agora, a gente tem que ir lá na nossa tela para ver se a gente fez alguma validação errada lá no nosso componente, né. Porque a questão é a seguinte. Ele... Onde a gente validate? Ele vai pegar esse cara aqui e vai puxar o vela. Se o vela for diferente do ele, ele vai chamar esse cara. Então, vamos ver se... Mesmo quando a gente está digitando. E-mail inválido. Beleza. Se eu coloquei um arroba.validate.email. Mas se eu chamei o validate aqui e ele... Só se eu tirei o validate lá da página. Tem uma hora que eu apaguei os negócios aqui. Talvez eu tinha tirado o validate. Não, é que ele pegou o validate do e-mail. O validate do e-mail, ele está pegando e falando que se o A contém... Se esse cara contém esse cara. Se ele tiver... Vai entrar no valor nu. Deu certo. É porque estava bugado. Era o build mesmo. Então, se eu começar a apagar aqui. Ó. Se eu começar a apagar aqui, ele vai tirar lá. Se eu voltar, ele vai colocar lá cá. Então, coloquei o arroba, ele ativou o login. Tirei o arroba, tirei o arroba, foi inválido e colocou. Então, agora a gente tem o botão de login. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente está indo muito passo a passo. A gente está indo muito em detalhe aqui nessas aulas. Para a gente ir produzindo esse conhecimento step by step. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Dê aquele like. Se inscreve no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Porque isso é muito importante para a gente. Porque quando você ativa, assim que sai uma aula nova. Você já está lá, já correndo para aprender esse conhecimento. Beleza? Então, valeu, galerinha. Até o próximo vídeo.